Cidadania em Roma Cidadania é um conceito bastante comum, é um vocabulário bastante comum da atualidade. Cidadania tem origem na Antiguidade e é bastante discutido entre os historiadores a origem da cidadania e do pensamento cidadão. A cidadania grega, por exemplo, era diferente da cidadania romana. A própria palavra cidadania se refere muito mais à questão romana porque a origem de cidadania vem de civitas, que era a palavra traduzida da politéia, que era a cidade grega, para o cidadão que via na cidade, civita. Civis, cidadão, e civilização e mesmo civismo são palavras que derivam dessa origem da palavra civita, em que hoje a gente está discutindo a questão da cidadania romana. A cidadania romana, basicamente, era um direito político que o cidadão podia adquirir. A sociedade romana não é considerada, para a maioria dos historiadores, como uma sociedade de instituições democráticas, isonômicas, como foi a sociedade grega. Mas, de fato, o cidadão romano adquiria direitos. Ele podia participar da política e da luta pelo poder durante a república, o período posterior à monarquia romana. No período da república romana, o cidadão, seja ele patrício, plebeu ou cliente, que é aquele cidadão que depende mais diretamente dos patrícios, ele podia pleitear direitos, ele podia entrar numa luta política pelos seus direitos. Os que estavam excluídos da cidadania eram escravos ou filho de libertos em primeira geração. Com o tempo, a questão da cidadania foi se expandindo, quando, inclusive, outros povos dentro do Império Romano foram ganhando a cidadania parcial ou a cidadania completa. Desde o início da república, chamamos de revoltas plebeias, a luta entre os plebeus e os patrícios, que dominavam o Senado Romano, a luta pelos direitos dos plebeus. A primeira grande conquista dos plebeus foi o tribuna da plebe, 494 a.C. foi o direito que os plebeus conquistaram após uma revolta de ter um magistrado que representaria os seus direitos frente aos senadores patrícios. Então, esse foi o primeiro direito adquirido pelos plebeus romanos. Logo a seguir, em 452, os plebeus começaram a exigir que as leis fossem iguais, que se pudesse legislar e passar de uma tradição oral das leis para uma tradição escrita. Eles estavam se baseando, cada vez mais, na influência grego, de Solon e dos legisladores gregos, como Drácon, Solon e outros, que estavam colocando as leis e a isonomia em prática na Grécia. Esses legisladores romanos colocaram a Lei das Doze Tábuas, em que estendia consideravelmente a cidadania romana, onde patrícios e plebeus estariam sujeitos a leis escritas e não mais controladas oralmente pelos patrícios. Outra conquista dos plebeus, a partir de luta e disputa, foi a conquista do casamento civil entre patrícios e plebeus, anteriormente proibido. A Lei Canuleia foi um avanço bastante significativo para os plebeus. Um plebeu que tinha uma ascensão econômica poderia agora se casar com uma patrícia e ter uma ascensão política também. Então, o casamento entre patrícios e plebeus foi um avanço significativo dentro das lutas plebeias, criando uma nova classe com um poderio econômico. Outro avanço significativo foi a questão do fim da escravidão por dívida, as leis licíneas, onde, além de se acabar com a escravidão por dívida dos romanos mais pobres, se conquistou também o direito a existir um cônsul plebeu e um cônsul seria patrício, que é uma extensão dos direitos plebeus sobre Roma, uma extensão da cidadania romana. Bom, então, temos que pensar que as leis que favoreciam os plebeus foram, a partir da República Romana, uma luta entre patrícios e plebeus pela conquista de direitos e uma disputa econômica, social e política que levou os plebeus a conquistar direitos. Seja o tribuno da plebe, seja o direito às leis das doze tábuas, com uma jurisdição igual para todo mundo, seja a questão do casamento entre plebeu e patrício, seja a questão do fim da escravidão por dívida, ou seja mesmo a questão do cônsul plebeu e o cônsul patrício. São todas conquistas que vão estender a ideia de cidadania em Roma. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho